Sim, para resolvermos este exercício e encontrar o valor de x, teremos que fazer o x, multiplicar, cruzado, a regra da xuxa, multiplica em x, x-men. Então, teremos que 12 vezes 3 é igual a 9 vezes x. 12 vezes 3, 36, igual a 9x. O 9 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Terei, então, 36 dividido por 9, igual a x. 36 dividido por 9 é quanto? 4. Portanto, x é igual a 4. Uau!